E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o The Evil Within 2 Ué, ah tá Bugada ali, é um negócio de item Vamos voltar aqui com o nosso The Evil Within 2 Vamos continuar aqui Nossa exploração Galera, lembrando tá, é... Tem Parceiro do canal aí, hein, só... Ah, enfermeira! A enfermeira do primeiro jogo lá, ó Mas o que... Quem era? Era a enfermeira Sebastian Lembrando, galera, é... O canal tem um parceiro, que é o Sombra YouTube E eu vou tá deixando sempre na descrição O link do canal dele aí, beleza? Dá uma força pro maluco lá Voltamos pra nossa sala aqui Sala do Sebastian... Ah, cadeira lá! A enfermeira! É ela mesmo Essa é a cadeira que a gente dá upgrade Vamos dar upgrade no Sebastian Ah, legal, mano Trouxeram de volta a cadeira do... Do manicômio lá Pra gente dar upgrade Nossa senhora Galera, como esse jogo... Ele tem um mundo aberto, tá? Eu vou tá fazendo uns vídeos um pouco maiores, tá? Esse aqui e o In Sound Mind Eu vou tá fazendo maiores Ei, me deixa sair daqui Ah, a enfermeira Detetive Castelhanos Que surpresa agradável Bem-vindo de volta Obrigado Você de novo? Como tá aqui? Obrigado, enfermeira Me ajuda Me ajuda, tia Dá upgrade na minha cabeça Ahn... Melhorar... Ah, vamos lá O que eu posso dar upgrade? Ahn... Saúde, combate, furtividade Eu não vou... Não vou dar upgrade em furtividade, não Atleticismo Ahn... Resistência, aumento máximo da barra Mil e quinhentos Sai fora Saúde Mil e quinhentos também Porra, é tudo caro É tudo caro, velho Combate Reduz oscilação de retícula ao disparar com a arma Isso é bom Sportividade... Nossa, é tudo caro, velho Caralho, é tudo mil e quinhentos, cara Tá, eu vou melhorar a arma, então Mão firme, beleza Beleza, acabou, vambora Vambora, tia Eu não entendo Esse lugar... Você... É como em Beacon Mas aqui não é Beacon Aqui é Union É? Tudo me parece familiar Essas paredes, a cadeira, você Pra mim é como se nada tivesse mudado Beleza Vou me levantar então, tia Obrigado pelo upgrade aí É, a cabeça do Sebastian criou esse lugar aqui Vamos ver as fitas que a gente pegou A gente pegou umas fitas aqui que a gente precisa olhar Umas paradas Uns filmetes Sai gato Gato, filha da puta Vambora O gato, ele lambe o pinto e olha pra sua cara Engraçado Ué, não tem? Não tem, mano Eu pensei que você tem uns filmetezinhos aqui Eu não peguei nenhum filmetezinho pra olhar aqui Estranho Pensei que eu tinha pego Vambora, não vou salvar a porra nenhuma, não Aê, voltamos pro refúgio do O'Neal Vambora Abre a porta devagar Nossa vizinhança, mano Vamos ao comunicador pra rastrear a voz da menina Ou a gente faz os... Muito bem Vamos ver se eu acho esse sinal que ele mencionou Cara, eu vou... Parece bem longe Mas é a única pista que eu tenho Meu Deus, eu espero que seja a Lily Aguenta, Jane A gente tá ferrado Tem muitos deles Aguenta, James Nós passamos por coisa pior que isso E estamos mais armados dessa vez Ou pelo menos vamos estar depois de pegar suprimentos Vamos Esse deve ser o sinal que o O'Neal mencionou Aguenta, James Nós passamos por coisa pior que isso Beleza Vamos primeiro Tá bom, seguinte Vamos primeiro no sinal que o cara falou pra gente Que parece ser... Eita porra Nossa Silent Hill, mano Silent Hill A cidade racha Nossa, uma referência total Silent Hill Esse... Caralho Que porra é essa Caralho Cara achar aquele sinal Tá, vamos lá Vamos no sinal Tem um sinal branco aqui Tá, vamos vir pra cá primeiro Porque tem coisa pra pegar aqui Mas é o que eu vou fazer Eu não vou... Direto no objetivo não Como eu tinha dito Eu tô afim de fazer uns vídeos um pouquinho maiores Caralho Caralho Esse negócio nem tava marcado no mapa Tive que investigar Nossa Que que esse inimigo tá fazendo aqui, mano Dá pra lá Não Sério Toma Aquelas coisas Estão empilhando cadáveres aqui Por quê? Beleza Matamos o bicho Dá pra destruir a caixa? Não dá não Caralho Caralho O bicho me viu, mano Tentando passar em stealth O bicho me vê Puta merda E você, maluco? Tá morto? Ai Não Filha da puta Ai, caralho Mano do céu Mano A mira é ruim Igual a do primeiro jogo A mira do Sebastian É podre Igual a do primeiro jogo Caralho Vamos dar uma olhada aqui dentro Por favor Me perdoe pelo que eu fiz Por favor Me perdoe pelo que eu fiz Ah, meu Deus Por favor Eu sei que eu pequei Mas Isso não Por favor Eu Por favor Me perdoe pelo que eu fiz Por favor Me perdoe Oi Você tá legal? Por favor Padre Ih, o padre tá louco Eu sei que 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 eu sei Fudeu! Caralho! Se foda! Eu não tenho como lutar contra os três ao mesmo tempo, cara! Escala! Eu não tenho como enfrentar esses três ao mesmo tempo! Escalaram junto! Eu tô bugado! Meu Deus do céu, mano! Ainda bem que eu não aumentei a dificuldade! Cara, não dá pra acertar o inimigo! É impossível! Meu Deus! Eu vou morrer! Não é possível! Eu já vou morrer sem nada! Olha que ridículo, velho! Para de correr, porra! Corre infinito, inimigo! Não, não é possível, mano! Esse jogo é... Olha isso, cara! Você baixa a carro do carro sozinho! Lá vai eu me curar! Vai tomar no cu, cara! Que porra é essa? Vamos fazer munição? Caralho, velho! O que que tá acontecendo aqui, cara? Porra! Fazer mais dez aqui! Caralho, velho! Como é que pode, cara? Vambora! Querida puta! O que 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 virou? Fiquei da puta! Na moral, que eu tive que... Que eu tive que fazer isso, velho. Se eu soubesse que esses inimigos eram extremamente resist... Andava aqui só a porra. Uai, não dá. Ah, beleza. O vidro é indestrutível. Olha que maravilha. Vamos entrar. Vamos pegar ele pelas costas. Se eu soubesse que os inimigos desse jogo eram extremamente escrotos... Ah, aí é fo... Porra. Pronto, acabou. Caramba, mano. Vou dizer uma parada aqui. Parecia que o padre sabia se defender. É, o padre... Ah, uma chave? Aquelas chavinhas do primeiro jogo. O padre sabia tanto se defender que ele quase me matou. Escala, desgraçado. Aê. Tá, vamos vir pra cá? Pra porta da casa aqui. Dá uma olhada aqui dentro. Parece que eu vou ter que jogar em stealth esse jogo. O primeiro jogo... No começo eu joguei bastante em stealth. Mas esse aqui parece que eu vou ser obrigado a jogar em stealth. Orva. Arquivo? O que que eu peguei? Panfleto de boas-vindas. Reuni uma mistura de pequenas cidades charmosas com comodidades dos dias modernos. Tô cercado por maravilhas naturais. Venha e retorna. Ah, foda-se. Vamos virar. Ah, tô nem aí. Caguei. Vambora. Ok, tá fechado. Bom, se aqui tá fechado é por trás mesmo. Vamos lá. Chuta! A porta! Deve tá cheio de inimigo pra esse lado aqui. Deixa eu ver como é que tá o sinal aqui. É, tá perto o sinal. Vamos... Tá mais perto que o objetivo principal aqui. Cara, tem coisa pra cá. Garrafa, beleza. Tem um inimigo deitado ali. Ele tá comendo o outro? O que que tá acontecendo? Ah, ele me viu, cara. Como é que pode? Beleza, morreu. Toda vez que eu acho o inimigo, ele tá... Ele me vê, cara. Não consigo chegar em stealth no inimigo. É, maluco. Você virou uma comida aqui pro cara, hein. Você fodeu. Vamos quebrar a caixa aqui já. Agora que a gente matou o idiota ali. Tem nada dentro. Tá, porra. Moleque correu pra lá. Eu queria subir aqui nessa casa, mas vamos checar aqui primeiro. Essa mulher veio correndo daqui. Por que ela correu daqui? Não, não vou vir pra cá não, que não é o objetivo que eu quero. Vamos pra cá primeiro. Depois a gente vem pra cá. Eu esqueci como é que faz o cover, mano. Caralho. Parece que a mulher me pega, velho. Beleza, eu tô na folhagem, então eu tô invisível aqui. Não! Eu apertei errado. Cadê ela? Eu tô apertando o E pra matar, mano. É o F. Por isso que eu tô fazendo merda. Por isso que tá dando errado. Onde é que ela tá? Pra onde é que ela foi? Ela tava no meio do mato, cara. Não deu pra ver. Eu ainda não sei como que faz o cover, cara. Deixa eu olhar aqui nos arquivos. Eu esqueci... Eu esqueci como é que faz o cover, caralho. Tutorial. Arma de fogo. Bancada, ressonância, matar furtivamente. Não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Terminal, acessando, bancada, slide. Corrida, não é isso que eu quero. 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 Aqui. É o espaço. Beleza. É o espaço, pô. Você chega perto e aperta espaço. O cara... O cara dá cobre. É isso mesmo. Tá, deixa eu ver. A gente tá ferrado. Tem muito... É, é pra cá mesmo. É, e olhando por aqui, vocês estão ferrados mesmo, meus amigos aí do... Do rádio aí. Ih, morreu. Caralho, tem muito, mano. Aguenta, James. A gente tá ferrado. Tem muitos deles. É, tem gente pra... Tem coisa pra cá. Vamos entrar aqui. Morreu aqui. Ah. É um cara da Mobius que morreu. Bala de pistola. Prego. Beleza. Pode ser usado pra fazer um item útil. Uma granada, talvez. Talvez essas garrafinhas que eu fico catando não sirvam... Tubo de metal. Beleza, componente pra criar coisas. Tá bom. Talvez essas garrafinhas que eu tenho guardado sirvam pra fazer coisas com o prego. Pega aqui. Eu vou... Fazer cura. Fazer cura. Gra... Munição. Poder de fogo. Eu tô com 60. Precisa de 100. Nossa. Precisa de muito poder de fogo, cara. Vou dar upgrade... A cadência. Eu vou dar upgrade na capacidade de munição, cara. Capacidade de munição é bom que eu posso carregar mais munição. Na arma. Não apenas o que a arma... Me deixa carregar. Beleza. Esse cara que tava morto. pra cá tem também. Tem muitos deles. Bolsa de munição de pistola. Não preciso disso, mas depois eu vou lá. Tem muitos deles. Tem muitos deles. Tem um inimigo aqui em cima que eu vou matar. Tem um inimigo aqui em cima que eu vou matar. Beleza. Uai. O que que é isso aqui? Os caras tão aqui? E... Tem muitos deles. Aguenta, James. Tá errado. Tem muitos deles. Aguenta, James. Tem comunicação da Mobius. Fomos cortados. Vou chamar a emergência Alpha-1. Você sabe o protocolo. Alpha-1? Tá falando sério? E a equipe técnica? E se fodam. Eles que cuidem de si. Não somos mais fuzileiros. Nenhum homem para trás significa nada aqui. Algum problema com isso? Tá brincando? Eu tava esperando me divertir um pouco mais. Eu tô cansado de proteger os técnicos e correr como uma puta. Bom, vamos garantir as armas, carregar e fazer as pesas. Não importa o que parece. Monstro ou humano, acabe com um inimigo sem piedade. Que porra foi essa? Nossa. Seja lá o que for, parece que estavam aqui. Mas pra onde foram? Hã? Parece que ninguém ligava pra ninguém aqui dentro. Ah. Mas, mas. Não sei se quero esbarrar nesses dois. Parece que se rebelaram. Mas, por outro lado, armas são úteis. É, cara. Sinceramente, eu tô afim de ir atrás das armas. Dá pra entrar nesse trem? Não dá pra entrar no trem, não. Infelizmente. É, os sinais estão tudo pra lá. Deixa eu ver. Eu tô aqui. Tem uma bancada pra cá. Pera. Tem coisa pra cá. Dá pra marcar? Deixa eu marcar pra cá pra frente primeiro. Limpar essa rua. Vamos limpar essa rua aqui primeiro, de inimigo. Ou ser limpo por eles. Merda. Merda. Acabou Acabou Me viu? Boa, tá Minha mira tá melhorando Eu tô pegando o jeito Tá, vambora Abrir hidrante Pra matar os inimigos? Tá, vamos vir primeiro aqui É uma arma? Boa É um crossbow igual o do primeiro jogo Legal, mano Ela é diferente, né? Tá, pra mudar o tipo de munição Nossa, virote Aí é foda Tá, é possível acabar com os inimigos pisando neles? Eu vou ganhar uma... Eita porra Ah, tá Molhou a água ali Beleza Arpão Tá Eu quero Eu quero de choque Filha da puta Vem pra cá Eu vou atrair eles pra cá Vem Não, jogo Não se cura Ah, meu Deus do céu Usei cura sem querer Tá, eles não vieram pra cá, mano Deixa eu equipar a arma aqui no... No 3 aqui Vou equipar a garrafinha no... No 5 Beleza Cadê os inimigos? Não vieram pra cá Beleza Eu vou atrair eles pra cá, então Ei Ei, senhores Vem pra cá Caralho Caralho Só veio um inimigo, mano Aí é foda, cara Tá, deixa eu ir lá atrair eles Não é possível, cara Que os outros inimigos são cegos Eu dei tiro nele, cara Mulher Vem, gordo Não é possível, cara Ow 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 Tive que gritar, mano Pra o bicho vir Vem aqui Vem os 3 aqui Eu não acredito Eu não tô acreditando nisso Eu não... Eu não tô acreditando nisso, cara Que os inimigos são tão retardados Ei, menina Eu não tô... Eu não tô acreditando nisso I can't believe, man I can't believe Ela não vem Olha que maravilha Será que dá pra buzinar? Não Não acredito nisso Que esses inimigos não vão vir Ô, qualidade, hein Foda-se Top de linha A IA dos inimigos Maravilhoso Ó, The Evil Within 1 É muito melhor Sabia que tinha coisa aqui Porque tinha um beco fechado Não tô acreditando nisso, mano Fechado aqui também Deixa eu abrir o mapa No mapa deve ter coisa marcada Importante Vou marcar aqui Vai Vamos pegar a munição desse camarada aqui Coitado Morreu, né? Acontece, ué Aqui em cima tem gente Vou pegar essa planta aqui Que é importante Já dá pra fazer cura Lixeira Nossa, pólvora Caramba, mano Nunca que eu ia imaginar O que é aquele cara ali? Vamos passar pelo mato? Não dá pra passar pelo mato Vamos esconder no mato? Vem cá, maluco Vou te matar, maluco Passa pra lá Pra você ver Vem, maluco Morre Toma Toma Esse tem um machado aqui, né? Morreu com o machado Beleza? O machado eu posso usar pra matar os outros Pra não precisar usar a minha faca, né? Inclusive Pode ser usado pra criar itens Nossa, cara Eu tô catando coisas aqui Que no primeiro jogo não tinha Eita porra Quanta coisa aqui No lixão Tá, vamos fazer de tudo agora? Pra entrar naquela casa lá Que é onde tá o nosso objetivo Nossa, tem caixa pra quebrar Eu odeio caixas Desde que eu assisti a PewDiePie Eu peguei ódio de caixa Barril Nada pra pegar Nada Vambora Opa, uma estátua aqui Nossa, olha Se eu não tivesse vindo aqui Eu não teria visto Uma estátua com a Santinha E tem um troço brilhando Embaixo do carro aqui Caralho Como é que eu vou ser objetivo Nesse jogo? Você tá cheio de coisa pra catar, mano Olha só Ah, meu Deus do céu Mais item Ah, uma garrafa Beleza Beleza Por cima É, o mundo aberto Não é tão mundo aberto Pelo que eu tô vendo Eu vou tentar pegar um em stealth E o outro eu vou matar na machadada Caralho Caralho, tem uma arma ali, mano Parece uma sniper Eu não vou pegar item agora Porque o boneco demora a pegar Ué, não tem ninguém aqui? Eu pensei que você tem inimigo morto aqui Putz, tá quebrado o fuzil O cano parece ferrado Mas o resto tá bom Comunicador Beleza É um registro de comunicador Ahn Kitting Estamos no telhado da construção Ao lado do centro de visitantes Quebrei o cano do fuzil de precisão Precisa de peças de substituição Urgente Macóia As peças estão na cabana De suprimento do outro lado Da oficina Mecânica de Union É lá no canto noroeste da cidade Bem no limite do colapso Fala sério Cadê o PGA, 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 porra Fala sério, cara Kit Não importa onde fica Traga as peças até aqui Antes que essas coisas Achem um jeito de chegar aqui Macóia Merda, cara Porque eu sempre fico com serviços Mais perigosos Preciso achar peças Pra consertar isso Era perigoso mesmo Ele morreu Vou te dar tiro de arpão, irmão Vai, não morreu Vai cair no chão Não, não deu pra pisar Caralho Mano Olha que Filho da puta Não deu tempo De pisar no cara Caralho Ainda bem que eu não Aumentei a dificuldade Se eu tivesse aumentado A dificuldade Eu ia estar muito Fudido Beleza Então Essas missões secundárias São pra pegar as armas Olha que interessante Eu pensei que Essas missões secundárias Fossem apenas besteira Mas não, mano É pra pegar arma Tem arma escondida Nas missões secundárias Ah, tem um sinal aqui Pra gente olhar Bancada Vamos visitar logo Esse sinal aqui Que é um dos lugares Que a gente vai Vai ter que visitar De qualquer jeito Nessa direção aqui Depois quando eu voltar Pra esse lado Pra verificar O outro sinal Eu vou atrás Da bolsa de munições O Sebastião Ainda não tem Descida de bombeiro, mano Aquela descida Que é rapidinha Na escada Esse aqui Se fosse adicionar Nesse jogo aqui Não adicionaram não Eu não vou por aqui não, mano Aqui é fechado Vou por aqui Um... Ok. Parece que é aqui. Parece que os caras... Morreu o cara que desertou? Ou ele tá dentro da casa? Será que eu tenho escolhas? Deixa o cara vivo ou não? Pó de fumaça? Ah, cortina de fumaça. Fumaça é quando posto em chamas. Legal. Então eu provavelmente vou fazer umas bombas aqui. Interessante. Opa, seringa. Acabou? Beleza. O cara deve tá aqui dentro. Ah, beleza. Tá, eu vou ter que ouvir de novo a... A gravação, porque os caras não tão aqui. Você sabe usar o computador pra chegar lá, não é mesmo? Você sabe usar o computador pra chegar lá, não é mesmo? O quê? Você não vai vir comigo? Não tem tempo. Vou para a oficina pegar alguns suprimentos. Me encontra no centro de visitantes quando acabar. Centro de visitantes? Por quê? Mandei os sobreviventes que encontrei mais cedo se esconderem lá. Preciso cuidar deles agora, enquanto ainda são cidadãos assustados. Mais fácil matá-los agora, antes que se tornem aquelas coisas. Bem-vindo só. Ok. Pensei que eu fosse só ver o que tá aqui, mas vamos ter que... Vamos ver, vamos explorar mais coisas. Achamos um servidor, ó. Um computer. Esse computador ainda funciona. Mas o quê? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, cara? Que lugar é esse? O que é isso, cara? Vamos abrir aqui. Mais um cano daqueles que a gente pegou. Nada. Vamos vir pra cá. O que é isso, cara? O que é isso? 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 Eita porra Minha tia, você não tá bem não Isso é vidro? Se eu pisar vai fazer barulho? Igual no Igual no primeiro game? Provavelmente Eu não vou ir pelo lugar ali aberto Porque tem muito lixo, não sei se vai fazer barulho Vira minha tia Vira pra lá Ela não vira não? Não morreu não? Caralho Essa daí é diferente Não Como que eu errei? Como que eu erro? Tiro Que isso? Meu Deus do céu Não, não acredito nisso Esse jogo tá de palhaçada comigo Não, a mulher tem o poder do protagonismo Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nesse jogo, cara É, tem dois inimigos na tela pra enfrentar A mira do boneco E o bicho que corre pra cima Aqui me pariu, mano Eles não tinham o que fazer Eles compensaram com uma mira porca E inimigos retardados Inimigos que não param de se mexer Olha só Como a gente pode dificultar o jogo Sem demandar da inteligência do jogador Ah, vamos botar os inimigos pra correr Correr pra caralho Sem motivo nenhum Será que desse jeito o jogador não consiga acertar ele? Meu Deus do céu Cara Porra Já perdi o dardo Já perdi os dardos Não tem mais Ah, tem sim Tá morta? Tá morta Puta merda, cara Esse elevador aqui Vai encher de inimigo Não vai? Vai encher de inimigo Essa porra aqui, mano Eu tenho certeza Tá fazendo muito barulho Vai encher de inimigo aqui Os inimigos não param de correr, cara Isso não faz sentido nenhum Vambora Pega aqui Beleza Beleza Esse aqui morre, né? Esse aqui morre Aqui pariu Se não morresse também Matou o soldado Tadinho o soldado Essa filha levanta, né? Essa mulher aqui Eu prefiro gastar munição Sinceramente Prefiro limpar O lugar inteiro De inimigo Gastar munição Do que Dá pra fazer mais Mais virote? Não dá mais pra fazer, não Ah, dá sim, pô Criação de campo Dá sim Consertar o fuzil Ainda não Tá faltando uma peça Mas dá pra fazer Dá pra fazer arpão Beleza Choque Aí, maravilha, mano Maravilha Só preciso acertar o arpão Eu acertar o arpão Inclusive o quebrado Ah, se eu disparar Choque abre Interessante Tem que ajustar certinho Como é que eu ajusto A frequência dessa merda? Ah, tá Largura Aí, foi Fácil, hein Tá O de choque abre ali Mas eu tô com medo de Pode ser que venha inimigo Acho que é melhor explorar primeiro Munição Ainda bem que eu gastei munição lá atrás Tinha munição aqui Cara, tá cheio de Ó, munição de escopeta Opa, pedaço do rifle? Seria pedaço do rifle? Ah, não É só peça Mas aqui tem uma escopeta, né? Aqui tem uma 12 Ah, boa e velha 12 Aí sim Pega Legal Vou levar É isso aí, Sebastian É... Cadê? 4 Bota essa cura aqui no 6 Foda-se Vambora, mano A boa e velha 12 Bora Vamos abrir aqui Que a gente corta caminho, né? Eu acho que vai encher de bicho Já tô vendo logo Era óbvio Era óbvio Passa reto Passa direto Passa direto pra eu te matar, pô Passa reto, maluco Ele anda rápido, cara Ele não é devagar Boa Mata um no stealth O outro mete tiro de dor Vem, filha da puta Aí sim Aí sim Dá pra pegar elevador? Ó, uma santinha Ainda bem que eu vim olhar Dá pra pegar o elevador? Não, não dá não Então é isso, mano Tem que explorar o jogo Senão tu não cata as armas Vambora 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 A gente volta pra fora Agora a gente volta pra fora Ó uma árvore Que bonitinha a árvore Será que esse loading É um loading proposital? Tipo, os devs do jogo Falaram Demora muito pra carregar Então vamos colocar um loading Zoado aqui do jogo mesmo Como se fosse uma realidade Você baixa indo De um lugar pro outro Vambora Vambora Oh, caralho Tem alguém aqui, mano Dá pra sair por aqui? Oh, mano Tem alguém aqui Olha aqui Então Vambora Toma, mano Porra, os inimigos tem olho no rabo, cara Cada vez mais difícil desviar dos inimigos do jogo, cara Não ser visto por eles é cada vez pior Bom, a gente tá bem equipado, né? Caralho, a gente pegou escopeta, pegou um monte de coisa Que foda Deixa eu ver quanto tempo já deu, galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, galera O que tem nesse carro aqui, mano? Eu não consigo encerrar o vídeo sem pegar As coisas que tão brilhando, não Tentam muito aí Tá, é o seguinte Vamos voltar lá pra nossa Caralho Isso não parece com os outros É, parece uma outra pessoa Beleza, a gente descobriu um outro sinal Seguinte, galera Vamos ver o que tem nessa casa aqui E vamos voltar lá pra Pra sala do upgrade E vamos encerrar Eu vou encerrar todos os vídeos Dando... Meu Deus do céu Eu vou... Fechou Paravilhoso Eu vou encerrar todos os vídeos Dando upgrade, mano Era óbvio que esse cara ia levantar Não tinha nem como meter uma facada nele Porque o jogo ia me dar um susto Quando eu chegasse perto Eu já sou macaco velho Já, já Videogame já O manjo da porra toda Vamos abrir aqui Ai, caralho Quase bateu na cabeça, mano Seguinte, galera Eu... Tô achando o jogo inferior ao primeiro Mas eu tô gostando das... Ah, tem como chutar barril de combustível? Tá, não sabia No 1 também tinha como fazer isso Eu achei que o jogo era inferior ao primeiro É... Ainda acho ele inferior ao primeiro No ponto de vista de terror e tudo mais Mas a exploração tá legal Beleza Explodiu aqui Cortou caminho EG, mano Vamos cortar caminho Vamos cortar caminho e vamos encerrar lá no... Na cadeira lá Dando upgrade no Sebastian A estamina não parece que acaba rápido Mas ela acaba Enquanto você vai jogando você percebe isso Ela... Vamos pegar a garrafinha Ela acaba... Porque o Sebastian não corre rápido, mano A impressão que dava é que o Sebastian Corria mais rápido nesse jogo aqui Mas ele não só é lento Como ele fica olhando pra trás O que é engraçado Então vamos... Encerrar o nosso game aqui Fazendo uns upgrades Vamos embora Se a história do jogo for inteira contada nesse jeito Eu... Eu tô gostando muito Se a história do jogo for contada É... Toda vez que você vai pra algum lugar e tudo mais Não tem nada pra olhar aqui, né? Acho que não tem nada pra olhar aqui, mano Sinceramente Nenhum arquivo pra olhar aqui Nada Não tem alguém aqui, hein? Não, só pensei que tivesse alguém aqui Eu tô ficando louco Vamos dar upgrade Cadê a cadeira? Tem gel pra caramba pra dar upgrade, mano Vambora Trouxe Trouxe um monte de chave, filha As duas chaves abrem portas de percepção Mas essa não é uma delas Esta é mais mundana Mas ainda assim útil Bom, é o seguinte Como é aleatório Começa por aqui Abra um É melhor que o conteúdo esteja nas suas mãos Do que trancado aqui Agora abre aqui Pronto Tudo aleatório Conseguimos bastante peça Igual no primeiro, mano Vamos conversar com ela Como é que eu vou conseguir fazer as unhas direito Se você fica me interrompendo Desculpa Caramba Olha, eu vou pegar isso aqui Eu pensei que eu não fosse precisar jogar em stealth Eu posso me livrar dos inimigos Posso matar de um canto Isso é legal Olha só, mano Possibilidade de jogar em stealth Que legal Mas isso é caro Isso é caro Aumenta a vida máxima? Não quero, não Quero aumentar a estamina Aumenta a velocidade Reflexos Resistência Tá, eu poderia desviar de um ataque E me causa dano Agora não, cara Recupera mais saúde Quando usa item de cura Agora não Eu vou investir em uma linha Eu vou pegar isso aqui Poder matar um inimigo de um canto É muito bom É muito bom Tá, eu vou pegar isso aqui Combate Não, não, não Atleticismo 1500 4000 Eu vou pegar saúde, vai Não, não vou pegar nada, não Vou só largar Eu gostei do upgrade que eu peguei, mano Poder matar os inimigos pelo canto da parede Parece ser foda Vamos dar upgrade nas armas Eita, porra É o Sebastian Torto Não, me recuso Me recuso Aí Virote Alcance Tempo de recarga Aumenta a força do arpão Quanto? Quanto custa? 60 Vou pegar porque o arpão é muito forte Desde o primeiro jogo Vamos pegar 200 Vai Pronto, 200% GG Já tá bom de dar upgrade nessa aqui Estola, cara É o seguinte Poder de fogo Isso aqui é crítico Cara, ponto fraco 30% é muito pouco, cara Eu acho que eu vou pegar só dano Mas cadê a escopeta? Escopeta Acho que eu vou pegar a capacidade, na moral Recarga Recarga Capacidade Vou melhorar isso aqui Pronto Pronto, GG Acabou A escopeta A escopeta Eu vou pegar A escopeta A escopeta Eu vou pegar cadência Velocidade de disparo Pronto Acabou, mano Isso aqui eu vou usar Eu vou usar o arpão Vamos lá Criação Beleza Beleza Criamos mais arpão Cápsula de escopeta Estola eu queria sempre mais Pronto Kit médico Não vou criar não, cara Kit médico Ele Eu vou criar, vai É bom andar sempre com um Bom, acho que tá bom Temos bastante upgrade nos itens Virotes Virotes Nossa Virotes Munição de crossbow Virote Vamos salvar aqui, galera É isso, mano Vamos voltar Bom, esse foi mais um episódio De The Evil Within Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente volta Onde eu vou tá explorando Um pouco mais a cidade Não dá pra ver o mapa por aqui Porque eu tô na delegacia Um pouco mais a cidade E indo direto na história Beleza? Então Falou, galera